Música Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque Quero mostrar pra vocês Cara lá ó, em cima do telhado Vê se eu consigo aumentar Tá vendo? Ele tá lá em cima do telhado consertando E ele não tá preso a nada Nada Ele tá por conta Completamente Sem proteção nenhuma Se o cara cai dali de cima Ele pode quebrar as pernas A cabeça Você arrebentar todo E o cara vai pro hospital Ele recebe o atendimento, tudo Mas e depois como é que fica? Quem que vai pagar as contas dele? Porque se você trabalha Você ganha Se você não trabalha Você não ganha Se o cara ele cai dali e se arrebenta todo Ninguém tá nem aí Ele não serve mais É assim que é aqui nesse país Assim É muito raro Acontecer do O cara se machucar e o patrão do cara Pagar ele O tempo que ele fica fora Mas se o cara cai de uma altura dessa Quanto tempo que ele vai levar pra se recuperar? Isso se o cara se recupera Porque as vezes o cara pode morrer Olha a altura que é Pode morrer mesmo Na minha cidade O cara caiu de uma altura dessas E foi E como é que fica a família do cara? Então tem que tomar muito cuidado Muito cuidado Deus abençoe vocês que estão vindo pra cá Quando vocês forem trabalhar Tomem cuidado Tomem cuidado Que as vezes a gente não tem escolha, né? E as vezes a gente fica exposto A um trabalho perigoso Mas toma muito cuidado Porque a maioria vem pra cá com família, né? Tem uma família pra cuidar Imagina só Porque é real, gente Se você vem pra cá Se você se machuca Você não serve mais Não serve mais Pode perguntar pra qualquer um Infelizmente essa é a realidade América E aqui não tem essa Se você se machucou E você fica recebendo Alguma coisa tipo que nem no Brasil Não tem Não tem Então tem que tomar cuidado Deus abençoe vocês Deus abençoe o trabalho de vocês aqui Eu sei que as vezes a gente não tem escolha, né? É o trabalho que tem Então sempre antes de você ir trabalhar Ore Peça proteção a Deus Peça pra Deus guardar a sua vida Pra que você volte pra casa Com saúde E você possa sustentar a tua família Tá bom, gente? É isso que eu queria filmar O cara tá lá em cima ainda Até mais Com Deus Tá bom, gente? E esses politics olo Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri